Programa de Casa Apoio Cultural, Delano, Home and Steel. Pra você que ainda não é adepto do papel de parede, o programa de casa fala sobre esse assunto com a Luciane e a Isolda, proprietárias da Revestic. Cada vez mais o papel de parede ganha espaço nos projetos. E o programa de casa foi até a Revestic para ficar por dentro desse assunto. As proprietárias da loja Isolda Gontijo e Luciana Oliveira falam sobre os prós e contras desse produto. Luciana, o papel de parede é uma tendência ou é um recurso que veio para ficar? O papel de parede hoje, ele já não é mais visto como uma tendência somente. Ele realmente é um recurso de decoração. Ele veio para ficar. As possibilidades, as probabilidades, os efeitos têm aumentado muito. A facilidade do papel também é um fator que facilita na venda do produto. Então, hoje o papel também consegue atingir todos os públicos, né? Ele consegue atingir todos os gostos, todo tipo de decoração, do clássico ao moderno, ao retrô. Então, a gente entra em todos os ambientes. E também tem preços diversos. A gente consegue trabalhar com papéis de paredes caríssimos e papéis de paredes bem em conta, não é isso? É verdade. Nós trabalhamos com uma gama de papéis aí de R$ 200,00 o rolo, até R$ 4.800,00 o rolo do papel. Depende do material, da matéria-prima. Outro artigo que está sendo bastante usado no lugar do papel de parede é o tecido. Por que dessa procura do tecido? E qual é melhor, a gente ter um papel de parede em casa ou tecido? A melhor opção seria realmente o papel de parede, né? Pela praticidade, a durabilidade e é o material mais higiênico que o tecido. Então, a procura maior é realmente a do papel de parede. Isolda, como usar o papel de parede em casa? A gente tem uma limitação, pode usar em todos os ambientes, tem que ser parecido, tem uma ligação. Como usar esse produto? Esse material, ele pode ser usado em todos os ambientes da casa. A gente sugere que o cliente venha como profissional, né? Para estar especificando o material melhor para cada ambiente. Para o lavabo tem que ser um material mais resistente um pouco. Para o quarto, o material com uma cor mais clara. Então, é muito importante que o cliente venha acompanhado do profissional. Luciana, e como que é esse procedimento da instalação de papel de parede? Faz muita bagunça? Tem que quebrar parede? Quanto tempo é possível a gente ter uma parede como essa, instalado papel de parede? Bom, o papel de parede hoje entra num conceito de obra nova, de projeto novo. Então, a casa basta estar com as paredes emassadas, com a mão de tinta. E entra também naquele processo de reforma rápida, porque o papel, ele muda totalmente o visual da casa. As paredes já estão prontas. Se não tiver nenhum problema de infiltração, ou algum problema de alguns colombinhos na parede, que tem, que está nivelando, então é bem prático. Você muda todo o visual da casa, é rápido. Dependendo da quantidade de papel, nós fazemos tudo isso em um dia, não tem cheiro. O cliente pode ficar em casa, mesmo se tiver bebê ou criança em casa, não tem problema. Então, a praticidade da instalação, o fato de não ter cheiro, não suja. Então, é muito prático, muito fácil, muito rápido e a mudança é muito grande. Luciana, e que tipos de papel de parede a gente pode encontrar? Quais são as composições e os modelos? O papel hoje tem uma gama muito grande de texturas, de efeitos. Nós temos hoje papel de casca de pedra, temos papéis em alto relevo, papel que brilha de acordo com a iluminação, papel imitando couro, papel imitando desenhos de animais, com bichos. Então, é uma gama muito grande de produtos. Dentro dessa linha de papel de parede, nós temos uma gama muito grande de texturas e desenhos e formatos e composições. Para finalizar, Isolda, eu queria que você citasse algumas qualidades do papel de parede para o pessoal que está em casa, ter certeza que é um ótimo produto a ser investido. A pintura você renova de 3 em 3 anos. Um papel bem colocado, ele dura até 10 anos. Então, assim, realmente o papel ele vem com a praticidade, né? A higienização, é realmente uma reforma rápida. Quem quer uma reforma rápida, realmente vem atrás do papel parede. Então, a revestica, ela não só vende o produto, nós vendemos serviço também, nós vendemos a colocação do papel. Isso é muito importante saber. Música Inspirado nas famosas empresas americanas, A Loca Marido veio para solucionar os seus problemas. Serviços de reparo com a qualidade e garantia que você sempre quis. Do básico ao acabamento, da reforma à construção. Na sua casa ou na sua empresa, o nosso foco é servir. A Loca Marido conta com o seguro de responsabilidade civil para a sua garantia. Faça um agendamento de visita pelo nosso site. www.locamarido.com.br O Gubifei está no mercado há cinco anos e é reconhecido pela excelência do seu trabalho e atendimento. Com a assinatura da chefe de cozinha, Carla Tamiles, o Gubifei se tornou conhecido pela sua gastronomia saborosa e inovadora, sempre trazendo a característica de cada cliente para o bifei, que conta com pratos simples e requintados. Para aquela festa especial de casamento, aniversário ou confraternização de empresa, conte com o sabor do Gubifei. Surpreendente em cada detalhe, exclusivo em cada projeto, inovadora em cada lançamento, bem-vindo a Adelano. Uma loja com 26 anos de história e mais de dois anos atuando no mercado goiano. São 750 metros quadrados de puro design, qualidade e sofisticação. Com tecnologia e acabamento indiscutível, a Adelano não cria apenas móveis planejados, cria tendências. Com seu showroom sempre renovado, a marca está fechando várias parcerias com marcas famosas, como Reinaldo Lourenço e Animale. Tudo isso para que você tenha o melhor do melhor. Adelano. Renove-se.